Sabe, sabe jovens que acompanham a gente aqui no canal do YouTube. Eu tô falando baixo porque são 5 e meia da manhã e eu não quero acordar a patroa. Hoje a gente vai fazer uma pescaria Lá em Tabatinga Tô com as tralhas aqui já A gente vai numa lanchinha Domingo meu Bora Domingo meu 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 Tchau, tchau. 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 É isso, jovens. O rolezinho foi legal pra caramba. Espero que vocês estejam curtindo aí. Aparecendo mais rolezinhos desses, eu faço um videozinho e posto aqui pra vocês verem. É isso, fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço e se cuidem por aí Valeu